Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Raul, hoje a notícia não é a das mais agradáveis. Morre aos 17 anos Yasmin Gabriele, do programa Raul Gil. Amigos e familiares da adolescente, desculpe, lamento ocorrido. Morreu aos 17 anos, adolescente Yasmin Gabriele Amaral, que ficou conhecida nacionalmente há alguns anos por suas apresentações musicais no programa Raul Gil, no SBT. Ela também participava do quadro Eu e as Crianças e teve inúmeros momentos divertidos com o apresentador. Ela o chamava de vovô Raul. A informação da morte da ex-caloura Mirim foi confirmada por familiares e amigos da jovem. Ainda segundo eles, ela tinha depressão. No Facebook, dezenas de pessoas próximas a Yasmin deixaram suas homenagens. Vocês sabem o que é depressão? Para quem não sabe ou acha que sabe, é uma doença muito grave, que atinge a autoestima psicológica da pessoa e emocional das pessoas. Escreveu Luiz Gabriel, amigo de Yasmin. Bom, não tem muito o que falar não, tá? Então tá aí a foda da menina aí. Tanto a tranqueira que vive até os 80 anos, que vive altamente na vida dos outros, tá aí, né? Echando um saco na face da terra, uma garota de 17 anos morre, né, gente? É vítima de depressão. Agora, eu não sei informar se foi suicídio ou o que aconteceu, mas deve ter sido depressão mesmo. Porque dizem que depressão mata, né? Bom, é isso aí, por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal e até mais.